Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre cinco novos lugares para se conhecer em Teresina. Peço que deixe o seu gostei e compartilhe o nosso vídeo. Obrigado e vamos ao conteúdo. Iniciamos nosso passeio de hoje pelo Palácio de Karnak, que é a sede oficial do Executivo Piauiense. No passado, era a Chácara do Barão de Castelo Branco. Em 1926, tornou-se sede do governo estadual. Na gestão de Matias Olímpio de Melo, virou residência oficial do governador. O nome Karnak vem de um templo do antigo Egito. Dali mesmo, a gente pode avistar a igreja de São Benedito, que conta com quase um século e meio de existência. A pedra fundamental foi lançada em 13 de junho de 1864, e sua sagração se deu em 3 de junho de 1886. A igreja demorou 12 anos para ser concluída, sob a supervisão do missionário capuchinho italiano, Frei Serafim de Catanha, da Ordem dos Franciscanos. Foi o terceiro templo católico edificado em Teresina. Suas portas são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na sequência, vamos até a Avenida Frei Serafim, um dos mais belos logradouros públicos da cidade. Nos primeiros mapas da capital, constava como estrada real. Foi o eixo de crescimento da capital durante o século XX, dirigindo-a para o leste, que na época eram apenas fazendas, chacras e sítios. Hoje, área nobre da cidade. A avenida amplia o perímetro urbano para além do Rio Poti e serve ainda como divisão entre as zonas norte e sul. Antes era a avenida residencial. Hoje, é a mais importante artéria da cidade. Conheçamos ainda o Teatro 4 de Setembro. Por que este nome? A história é a seguinte. No dia 4 de setembro de 1889, um grupo de senhoras, liderado pela então Primeira Dama, procura o presidente da província, Teófilo Fernandes dos Santos, levando a ele a ideia da construção de um novo teatro em Teresina. Queriam uma casa de espetáculos que fosse confortável e moderna. A escolha do local na então Praça Aquidaban, hoje Pedro II, se deu por conta do terreno em bom nível topográfico e da localização privilegiada. O teatro foi inaugurado ao meio-dia de 21 de abril de 1894. Vamos agora até o local de antigas Tertúlias, local dos mais afetivos da memória do Terezinense. Estamos falando do Clube dos Diários. Inaugurado em 1922, o complexo constitui atualmente espaço próprio para receber exposições, exibições de filmes, solenidades, lançamentos de livros, shows musicais. Na área externa, conta com bar, um belo jardim, fonte e esculturas de Glauco Souza Andrade. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Diga nos comentários sobre quais lugares em Teresina e outras cidades do Piauí e do Brasil gostaria que a gente falasse aqui no canal. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu já estou falando do Clube dos Diários. Eu já estou falando do Clube dos Diários. Obrigado.